Deus está à procura de um povo que enfrenta os riscos dessa fé. Um povo que entende que os gigantes que nós não derrotarmos agora, nossos filhos e netos terão que derrotar. As guerras que nós não vencemos, nossos filhos terão que lutar. Nós temos que aproveitar todos os momentos da nossa vida para viver para algo que realmente vale a pena. Então todas as oportunidades que nós tivermos, devemos estar agarrando. De aprender mais para ter um casamento e uma família melhor. Buscar pela nossa vida em todas as áreas e esferas, confiando em Deus. Colocar tudo nas mãos de Deus. Depender dEle o tempo todo. O nosso lugar, o lugar que todo crente deve estar é na presença de Deus. Não podemos estar cansados para as coisas de Deus, porque definitivamente aqui não é o nosso descanso. E a nossa prioridade deve ser Deus. Tchau, tchau.